Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, já comeu parmejana na travessa? Fácil de fazer, gostoso, fica pronto rápido e olha só, você perde um bom tempo fazendo parmejana e essa é muito facinho de fazer. Bora lá aprender? Bora! Então, solta a vinheta! Para nossa receita, eu vou usar 600 gramas de carne moída, que já está aqui prontinha esperando. Gente, receita fácil, receita top, rapidinho está pronto, olha. E assim, fácil, muito fácil de fazer, que você não fica fritando, você não perde tempo. Fica aí com a gente até o final do vídeo, que vocês vão ver que maravilha de receita. Vou usar aqui, ó, sal. Vou colocar top, muito fácil, né mãe? Sal. Vou vim também com ovo, ó, um ovo. Lembrando que toda receita está na descrição do vídeo. Lembrando também que aqui eu faço com amor, com carinho, né Bira? Ó, vou colocar aqui uma pimentinha do reino. Lembrando que o tempero da carne dá preferência de vocês. Se vocês não gostar de alguma coisa, é só não colocar, que dá super certo. Vou vim com um pouco de azeite e vou fazer assim, ó, mais ou menos uma colher de azeite. Vou colocar a vinagrete, que o tempero é a gosto e do jeito que você gostar, né? Então não tem problema, ó. Vou vim com um limão pepper, porque eu tô nessa fase. Vou colocar páprica. Uma colherzinha. Essa páprica minha é defumada. Deixa eu colocar mais um pouquinho, pra dar um gostinho especial. E vou colocar duas colheres de sopa de farinha de rosca, ó. Uma. Duas. Gente, só isso no tempero. E agora, vamos misturar, ó. Bem misturado mesmo, ó. Se vocês quiserem, pode vir com a mão. Misturei bem o nosso tempero aqui. E agora eu vou reservar. E vou vir com essa travessa. E vou colocar um pouco de azeite. Se você tiver azeite, tudo bem, untar com azeite. Se você não tiver azeite, tiver óleo, pode untar com óleo. Se você tiver manteiga ou margarina, também dá certo, né, ó. A gente vai untar. Untar bem untadinho dos lados aqui, ó. Cheirinho bom, né, Biri? Esse azeite, né? Demais. E vou... Agora vim com a metade dessa carne, ó. Lembrando, deixa eu falar pra vocês, que eu acho que eu não falei, que o meu forno já tá ligado a 180 graus. Então, quando eu for pôr essa parmejana no forno, já vai tá bem quente. Gente, tem um mosquitinho aqui que tá me dando trabalho. Aí, ó. A gente vai vir com a metade e vamos colocar, ó. Aqui e vamos arrumar bem a travessa, ó. Já ajeitei a minha carne aqui. Agora eu vou vim, ó, com presunto. Vou colocar presunto. Isso fica bom demais. E a facilidade que vai no forno, você, né? Nossa. Você vai ver televisão. Ou ver os vídeos meus, né, Biri? Sim. E, sabe? E olha, muito fácil mesmo. Aí você põe o tanto que você quiser. Se você quiser colocar mais, coloca mais. Se quiser colocar menos, coloca menos. Aí fica à vontade. Você vai vir também, ó, com queijo. Vocês têm noção de como vai ficar bom isso, gente? Gente! Fala, Bira. Demais. Isso aqui é aquele que o Bira fala, como é que é, Bira? De lamber os... É, de lamber os beijos. É. Isso aí, ó. Colocamos o queijo, ó. Eu vou vir com o resto da carne moída, ó. E vou colocar aqui, ó. Já coloquei toda a minha carne aqui na travessa. Agora eu vou vir com o azeite, ó. E vou colocar um pouco assim, ó. Esse azeite é bom, hein, gente? Dá um gosto especial, né, Bira? Dá. Vai pro forno agora. A 180 graus. O forno já tá quente. E vai ficar 20 minutos. Aí a gente volta pra continuar a receita. A nossa carne já assou. Passou-se 25 minutos. Olha como que ficou. Olha só. Agora a gente vai vir com um molho. Aí você coloca o molho da preferência de você, se você quiser fazer, sabe? Molho caseiro, né? É, então. Fica gostoso. Nossa. Isso, olha, Bira. Tá demais, hein? Isso aqui vai ficar dos deuses. É um prato gostoso, olha. A gente vai ajeitar bem aqui. Vou vir agora com o queijo, ó. A gente vai colocar o queijo, ó. Top. É, o queijo você põe o tanto que você quiser. Se quiser colocar bastante, coloca. Se quiser colocar mais pouco, coloca. Aí você fica à vontade. Vai pro forno. O forno tá lá ligado, já tá quente. E eu vou deixar mais ou menos uns 10 minutos só pra derreter o queijo. E já, já a gente volta pra comer essa delícia. Já está pronta a nossa parmejana. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Bora. O queijo tá derretendo, a boca tá enchendo d'água. Olha só que maravilha. Hum, delícia. Só comer. Agora você pode fazer um arrozinho, né, Bira? Sim. E olha, me manda a brasa, ó. O queijo. Top demais, né, mãe? O queijo tá pedindo, ó. E vamos comer? Bora. A boca tá enchendo d'água, olha. E vamos que vamos. Passa pra cá. Tá quente, vamos devagar, tá? Fala. Hum. Hum. Que delícia. Que delícia. Saboroso. Top, hein? Hum. Agora só um arrozinho. É. E olha, delicioso, fácil de fazer. Gente, faz. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente entender que vocês estão gostar, que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 Obrigado.